Olá, hoje nós vamos falar do S&P, depois nós vamos falar do dólar, depois nós vamos falar do Bitcoin, que está dando uma indicação agora. Estou gravando esse vídeo quarta-feira, 9h45 da manhã, e depois nós vamos falar de 14 criptomoedas que estão aí com possibilidade de terem uma performance melhor do que o Bitcoin. Mas antes, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram nas corretoras que, de certa maneira, ajudam a sustentar o canal, que são lá no exterior a Binance e a BitMEX, e isso é muito importante porque dá um dinheirinho aí para o canal, que é legal e ajuda a gente a manter o canal. E também a vocês que se cadastraram na Nova DAX. A Nova DAX está com uma promoção que eu não vi em nenhuma outra corretora brasileira. Bom, eu acho que eles estão dando um banho aí. Aliás, eu quando preciso de reais, eu uso sempre a Nova DAX para fazer a minha conversão de criptomoedas, de Bitcoin, muitas vezes, para reais. E eu queria te dizer que a Nova DAX está com uma promoção que é a de que se você se inscrever na Nova DAX, você ganha um link. E aí, com esse link, deixa eu te mostrar aqui. Com esse link, você pode publicar nas suas redes sociais e aí cada cliente que se inscrever na Nova DAX, usando o seu link, desde que ele receba, que ele deposite, melhor dizendo, cem reais, você ganha dez reais de bônus e o seu cliente também ganha dez reais. E eu queria te contar também que a Nova DAX tem um app que está disponível para Android e para iOS. Então, é isso aí. Vai lá, baixa o app, compartilha o seu link com seus amigos e receba aí o seu bônus. Muito bem, então vamos começar. Eu vou mudar aqui para o terminal em foco e vou te mostrar que o S&P, sim, rompeu o seu topo histórico, está indo, eu acho que é aqui para 33.350, mas os sinais amarelos estão acesos, porque em primeiro lugar, esse índice que é muito importante, não, deixa eu falar logo desse processo aqui, olha, isso aqui é o índice de volatilidade. E o índice de volatilidade, quando ele baixa, o mercado sobe, quando ele sobe, o mercado americano de ações cai. Basicamente é isso que acontece. Então, olha, nós, nas últimas duas vezes aqui, claramente, também aqui a partir de, olha, outubro, que ele estava aqui abaixo de 12, depois abril de, outubro de 2018, abril de 2019 e agosto de 2019, quando ele veio aqui abaixo, exatamente como ele está agora, vejam só o que aconteceu com o S&P, olha. Então, vamos lá, outubro de 2018, e é isso aqui, olha. Foi aqui, né? Então, o mercado caiu, em maio de 2019 também caiu, em agosto de 2019 também caiu, eu estou achando que já já o S&P vai ter uma correção. Vamos ver o que acontece. Eu estou muito interessado no comportamento do S&P, como já falei algumas vezes aqui no canal, porque aqui nós estamos falando de cripto, mas se eventualmente acontecer uma queda muito violenta no S&P, como tem eu e mais a torcida do Corinthians aí, de gente importante até, esperando, né? Gente como o Rei Dalio, por exemplo, que é um grande administrador de fundo, que fala que os Estados Unidos estão quebrados. Então, para nós que vemos cripto e que operamos cripto, interessa muito isso, porque isso pode ser um fator, uma bomba nuclear no mercado de criptomoedas, porque quando acontece isso, existe o chamado Flight for Quality, as pessoas saem do mercado de risco, de risco não, saem do mercado de ações, vão procurar outros portos seguros e, dessa vez, o porto seguro dos Estados Unidos, título do tesouro americano, está um pouco comprometido, né? Porque os caras vão, será, emprestar dinheiro para o maior devedor do mundo, que todo mundo sabe que não vai pagar as contas, e que hoje tem um monte de gente querendo bombardear e torpedear a moeda dele, que é o dólar, como a China e a Rússia, por exemplo, né? Então, eventualmente, se as pessoas não forem muito direto e apenas para os títulos do tesouro americano, pode sobrar uma quirelinha para o mercado de criptos, e a quirelinha pode ser cinco vezes a capitalização de hoje do mercado de criptos, pode ser um bilhão, um trilhão de dólares, por exemplo, dos 100 trilhões que existem no mercado, né? Então, isso interessa muito para a gente, por isso que eu estou aí acompanhando o S&P. Bom, queria mostrar também o dólar, que ontem rompeu, aparentemente, essa importantíssima zona de resistência, né? Nível, esse importantíssimo nível, a gente poderia dizer. Eu fiz um vídeo ontem para o canal do seu dinheiro, o mercado estava aí próximo das máximas do dia, fechou nas mínimas, mas eu quero crer que, tendo aberto um gap, eu acho que, se não houver uma logo, uma reversão, eu acho que a tendência é ele, de repente, nem chegar a preencher esse gap e continuar a subir, né? O que reforça isso são as declarações do ministro da Fazenda, que disse que não está preocupado que o dólar suba, então, vamos ver. Mas, isso aí eu mostrei ontem e quero te dizer que tem potencial de alta, inicialmente, aqui para 4,60, que seria a projeção desse triângulo, porque, vejam o que está acontecendo, uma tendência de alta, né? E, nessa tendência de alta, os preços fizeram esse topo lá em cima, depois fizeram um outro topo, e aí se acumularam, o que eu entendo ser um triângulo simétrico. Então, a gente pega a altura desse triângulo simétrico, projeta para cima, a partir do vértice, que eu já descobri ele se juntar essas duas linhas aqui, vem dar nesse ponto aqui. Então, projeta para cima, vem dar aqui nos 4,55, 4,60, esse seria o primeiro objetivo do dólar. Agora, tendo acontecido isso, a gente também, até porque a gente olha aqui, e a gente vê um movimento de alta, dois movimentos de alta e três movimentos de alta, né? Quer dizer, de repente, esse processo aqui pode estar iniciando um novo ciclo de alta. Pode ser mais certo do que a gente imagina, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos um movimento de alta definido aqui, anterior a essa acumulação, que a gente pode projetar para cima, o que o americano chama de objetivo swing. E, projetando para cima, a gente vai dar lá nos 5. Será que vai chegar lá? Não sei, mas eu acho que tem boas chances, porque o mais importante é a gente entender que ele quebrou um nível muito importante de resistência, né? Então, é esperar, mas aí, exportadores, eu acho que podem esperar um pouquinho, e o importador trata de correr, porque eu acho que o dólar tem grande chance de subir mesmo. Muito bem. Vamos para as criptos, então. Eu queria dizer para vocês o que eu faço aqui antes de contar para você o trabalho que eu tenho antes de preparar esse vídeo, quer dizer, no preparo desse vídeo, antes de publicar, gravar o vídeo, né? Olha, eu tenho aqui duas abas no meu terminal em foco, que é Cripto 1 e Cripto 2. Então, o que eu faço é que eu corro todos esses ativos e vejo quais deles estão com condições de ter uma alta em Bitcoin, ou seja, fazer o que o americano chama de outperform Bitcoin, né? Porque a ideia nossa aqui do canal é a gente tentar aumentar as nossas Bitcoins. Eu queria te dizer também que eu comecei a operar semana passada na BitMEX, Fiquei muito bem impressionado com o home broker deles, o processo deles, o processo de você colocar uma ordem e visualizar com uma linha horizontal onde está a sua ordem no gráfico, é muito útil e muito mais ainda é o processo de você colocar um stop e ver esse stop colocado no gráfico. nós vamos trabalhar para colocar o método dealer na BitMEX. Estamos já trabalhando, estamos conversando com um pessoal muito bom de inteligência artificial e vai pegar os nossos calls, as nossas recomendações, os nossos sinais e vai automatizar isso, logicamente, desde que você, nosso usuário, queira assim fazer. Você vai poder definir uma série de parâmetros, por exemplo, você vai instruir a inteligência artificial deles, a essa inteligência artificial, qual é o capital que você está operando, se você quer pegar as nossas recomendações, quer seguir com qual parcela do capital, quanto você quer arriscar em cada posição que você for investir e, portanto, o robô vai calcular o tamanho da sua posição automaticamente e vai colocar essa posição. É um negócio bastante interessante e a gente está se dedicando bastante e eu, em breve, vou trazer um vídeo aqui operando na BitMEX e também na Binance. Binance já mostrei algumas coisas, mas eu pretendo fazer uns vídeos aí mais tutoriais para mostrar direitinho como fazer para operar e as dicas também para operar em cada uma dessas corretoras. Mas vamos lá, então, depois de ter passado por todos esses ativos, eu, então, tenho aqui as de olho cripto, que são essas aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora. Eu mexo muito no meu gráfico, então, só por via das dúvidas aqui, vamos ver se está aqui tudo no diário, em ordem alfabética e agora vamos lá. Primeiro é Algor. Olha, Algor está se acumulando numa bandeira de alta, depois de ter confirmado uma formação de fundo aqui. Então, eu acho que tem boa chance de ele dar uma esticada aí, é ficar de olho na entrada aí de uma hora nessa bandeira de alta aí de arco. Binance rompeu essa reta de resistência, fez um pullback e está aqui no vai, não vai, mas o ponto a favor é que no pullback ela teve essa reversão aqui com um engolfo. Então, embora o mercado tenha caído aqui, eu não estou considerando isso aqui uma flâmula, uma pequena bandeira, porque por conta dessa reversão que aconteceu, tudo é contexto em análise técnica, né? A gente tem que tentar entender quais são as indicações mais importantes, tem as mais importantes e as menos importantes, tem que indicação nota 10, tem indicação nota 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu acho que o importante é quando a gente sai da floresta, vai para longe, e aí olha aqui como eu fiz, bom, primeiro saber que isso aqui foi 1, 2, 3, e aí o mercado saiu de lado, andou de lado. Acho que esse processo de andar de lado é um processo que deve culminar com a continuação desse movimento de alta. Muito bem, então olhando aqui, a gente vê que esse pullback se deu em cima da antiga reta de resistência, o que eu acho vai poder ser chamado de uma formação de cabeça e ombros. Então, por isso eu estou dando mais importância a esse engolfo que aconteceu aqui nesse pullback, do que o fato do mercado ter caído e estar se acumulando aqui. Então, vamos ver, logicamente se ele romper esse fundo aqui, anula essa análise e a gente tira essa reta daqui, vai aí começar de novo a nossa análise, mas por enquanto eu ainda estou considerando que a qualquer momento ele pode reverter e buscar níveis mais altos aí, por isso nós estamos de olho em Binance. A próxima é Bitcoin, e aqui eu estou mostrando a nossa cotação da Bitcoin justamente na Bitfinex, mas eu quero passar aqui agora para essa nossa cotação, puxa vida, onde está? Não, eu quero primeiro ir aqui no gráfico semanal e lembrar vocês que eu entendo que nós tivemos um movimento de alta, correção, outro movimento de alta, correção. Eu estou chamando esses movimentos de onda 1, 2, 3, 4 e acho que nós estamos na onda 5, então nós estaremos na onda 1, 2 da onda 5. Na onda 2 da onda 5 a gente teve esse processo aqui que é um canal de baixa, e nesse canal de baixa, e agora eu volto aqui para de ouro em criptos, e nesse canal de baixa nós tivemos recentemente uma reversão na reta guia desse canal de baixa, que não é aqui, essa reta aqui, estão mexendo no meu, vejo aqui, essa reta é paralela a essa outra reta aqui, não está, mas a gente deixa, traz ela de volta, e aí a gente vê que nós temos aqui esse canal de baixo que eu acho que é a onda 2. E aqui nós estávamos tendo uma reversão, e hoje há pouco nós tivemos uma alta bastante significativa do Bitcoin, que a gente vê aqui no gráfico de uma hora, e com isso, no gráfico de uma hora, esse processo aqui passa a ter uma cara muito boa de formação de cabeceombos. Aliás, eu vou falar para vocês que eu era para ter feito esse vídeo ontem à noite, infelizmente fui num seminário e acabou não dando tempo, mas eu pretendia falar ontem à noite que eu não estava absolutamente pessimista com essa última baixa do Bitcoin, porque eu achava que justamente ele poderia estar fazendo o ombro direito de uma formação de cabeceombos, e não deu outra, hoje parece que ele está realmente mostrando que está fazendo esse ombro direito, eu acho, logicamente, se ele voltar a cair e romper esse fundo aqui, descaracteriza isso, mas aí quem sabe ele ainda pode ir lá fazer um fundo duplo. Mas eu acho que, pelo menos por enquanto, está com toda a pinta de que isso aqui é uma formação de reversão, e se for, a gente vai projetar ele para... Aliás, nós já vamos projetar, já projetamos, e seria aqui para esse nível de resistência, e se ele demora um pouquinho para vir aqui, ele vai encontrar com esse nível de resistência, exatamente nessa reta de resistência que passa mais ou menos pelo mesmo nível. Então, continuo, sim, bastante autista no Bitcoin, continuo achando que ele vai para níveis que a gente nem sonha hoje, por conta de nós estarmos, no longo prazo, na onda 5, ou numa onda impulsiva, e estamos para entrar na onda 3. Essa onda 3 vai deixar longe o topo histórico do Bitcoin de 20 mil dólares, na minha opinião. Então, sim, eu acho que é uma ótima hora para comprar Bitcoin, acho que Bitcoin é bom para comprar hoje, amanhã, depois da manhã, a qualquer momento é bom para comprar Bitcoin, enquanto ele estiver abaixo do topo histórico, lá dos 20 mil dólares, eu acho que é uma boa comprar Bitcoin. Acho mais, acho que Bitcoin vai ser o novo padrão mundial. Muito bem. Então, vamos para a próxima aqui, que está aqui, que é Cardano. Bom, Cardano rompeu essa retinha de resistência aqui, saiu de lado e está, eu acho que com boa chance de estar fazendo uma formação de fundo, que nós vamos chamar de fundo triplo, porque ele está testando esse nível de resistência aqui, se romper esse nível de resistência, ele tem a altura desse triângulo para ir para cima, que é mais ou menos, dá mais ou menos por aqui, ou seja, é só medir aqui, daqui a aqui dá mais ou menos 30%, então nós teremos aí uns 30% para ver ele chegar pelo menos até a sua reta de resistência. Anda, Cardano, então uma das que a gente está de olho, o Shen Link rompeu esse nível de resistência aqui, dessa grande acumulação lateral, e fez um processo de 1, 2, 3, 4, 5, depois fez uma ABC aqui, então eu acho que isso aqui é onda 1, onda 2, eu acho que ele está pronto para entrar na onda 3 e está se acumulando no que eu acho que é, nós vamos chamar de um retângulo no teste dessa resistência e, portanto, é ficar de olho no intraday de uma hora, porque quando essa, que é, veja bem, essa queda toda aí que eu estou mostrando, é isso aqui, né? Então nós ficamos de olho nisso aqui na entrada aí de uma hora e pronto, rompeu isso aqui, eu acho que é uma boa botar para dentro da carteira. A próxima é Decred, Decred rompeu essa reta de resistência e fez um pullback e ia ficar de olho para ver se esse pullback evolui para um pivô de alto, que seria quando ele rompesse esse nível aqui e aí acho que ele tem boa chance de voltar para cá, por exemplo, e se ele voltar para cá para esse nível de resistência aqui, a 0.005, nós estaremos falando aí de mais ou menos 80% de alto, então é ficar de olho em Decred. EOS fez o que eu acho, tem boa chance de que vá ser chamada de formação de cabeça e ombros invertido, isso aqui pode muito bem ter sido um processo de ABC e só que agora nós tivemos esse pullback, não tivemos aí uma reversão tão dramática quanto a que eu mostrei do, estava mostrando ali do Bitcoin, será ou não? muito bem, mas vejam, clímax para baixo, indefinição, reversão, então, eu acho que tem que ficar de olho em IOS, porque isso pode muito bem ser apenas um pullback e vai para o pivô de alta e aí ele iria para a projeção da formação de cabeça e ombros, quer dizer, se a gente tiver uma indicação legal aí, por exemplo, quando eu romper essa resistência aqui, daqui até lá a projeção da formação de cabeça e ombros invertido, estamos com 60%, mais ou menos, então, nada mal. Bem, Ethereum, a gente fica de olho porque, coitadinho do Ethereum, é a segunda criptomoeda e também, logicamente, brincadeiras à parte, ele está testando essa reta de resistência importante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e será que rompeu ou será que a gente tem que readequar essa reta aqui? Não sei, é ficar de olho, uma esticada a partir daqui ou uma boa indicação, depois de uma bandeira, por exemplo, eu acho que também tem que pensar em botar Ethereum para dentro da carteira. Icon, também, olha, parece estar fazendo uma formação de cabeça e ombros aqui, invertida, e se confirmar isso aí, não está com cara agora, porque está nas mínimas aí, mas seria 195% de alta, caiu demais essa Icon aí, né, é isso aqui, será que é um pullback? É ficar de olho, porque o potencial tem, né, e o Stoken rompeu essa retinha aqui e está fazendo o que eu acho ser uma, um retângulo, está com cara, já deixou dois topos lá, dois fundos aqui, então, temos que acompanhar aí no entrada aí de uma hora para de repente ver uma boa indicação, não sei se seria o caso agora que está rompendo essa resistência aqui, ou se a gente deveria, não confunda, isso aqui não é falta de liquidez, isso aqui é porque o token, o IOS token está cotado apenas 79 satoshis, né, ele é muito barato em relação ao Bitcoin, então, não oscila menos do que um satoshi, então, ele só dá um pulinho, ele não tem aquelas oscilações normais, ele só sai daqui e vem para cá, e por isso esses quadradinhos aí que a gente vê, é um gráfico meio diferente no intraday, né, muito bem, matique, bom, matique a gente tem que ficar de olho, porque um ativo que dá um pulo de, vejam só, anteontem, de 33, 34%, a gente tem que ficar de olho, né, porque de repente pode estar no começo, deve ter algum motivo, eu nem sei, nem fui atrás da parte fundamental, não me interessa, mas, de repente, ele está começando aí um processo de alta, como ele está num processo lateral, se ele está começando, ele tem, pode ter muito para subir ainda, então, se tiver uma bandeira aqui, ou qualquer coisa, eu acho que vale a pena a gente botar para dentro também, Moneiro começou a dar sinais de vida, e rompeu essa reta aqui, que eu considero importante, até porque, olha, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, duas ondas corretivas aqui, definidas por triângulos simétricos, então, isso aqui, me parece ter sido uma onda impulsiva, agora, se isso for uma onda impulsiva, a gente pode muito bem estar vendo aqui, uma outra onda impulsiva, né, e aí, uma, e portanto, uma A, B, C, pode ter acabado o processo corretivo de Moneiro, e, de repente, ele vai buscar, pelo menos, a reta de resistência, se for lá, olha, a partir de um ponto, mais ou menos aqui, até a reta de resistência, bom, são apenas 15%, nada de muito dramático, mas, de repente, ele vai romper essa reta, né, e se romper a reta, ele pode chegar até Fibonacci, que o primeiro número Fibonacci, está aqui, que eu já tracei, e aí, a gente, então, teria, a partir do rompimento aqui, até Fibonacci, 53%, é ficar de olho em Moneiro, Tron, está testando essa reta de resistência aqui, já de, de, praticamente, médio e longo prazo, né, 1, 2, 3, então, estamos de olho, até porque ele está também com essa reta suporte aqui, que já tem, olha, 1, 2, 3, 4 pontinhos aqui, né, então, aqui, romper aqui, eu acho que pode dar uma indicação, se romper para baixo, é, deve cair mais, quem está comprado, deve cair fora, se romper para cima, eu acho que ele tem chance de dar uma boa altinha aí, Vichain, também, está testando sua reta de resistência, e, teve uma alta bastante significativa aí, por isso, eu acho que também vale a pena a gente ficar de olho, né, quase 100% aí, que deu para, daria para ter pego em, em, em Vichain, nós, infelizmente, não pegamos, porque ele também não deu muito mole, ele só, rompeu aqui, pronto, foi embora, a hora de entrar, teria sido essa aqui, mas ele tinha feito uma bandeira ainda, que eu estava achando que não estava, ele só fez dois dias de correção, e já, bum, explodiu de novo, né, a alta do fundo ao topo, foi bastante significativa, 157%, é, aquela mesma história, se isso aqui, isso pode ser o começo de um processo de alta, né, porque eu tenho certeza que, algumas altcoins, vão ser eleitas aí, para ir junto com o bitcoin, que eu acho que está, como já falei, na bica, é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa eu ver se eu terminei todas aqui, não, ainda falta, verde, olha, verde, 1, 2, 3, 4, 5, essa baita reta de resistência aqui, ele está fazendo, está testando, né, e está fazendo uma acumulação aqui, que eu acho que pode muito bem, ser uma acumulação de continuação, e que portanto, vai romper a reta, se romper a reta, a gente então, traça a Fibonacci, a partir daqui, e até onde pode chegar isso? Pode chegar até aqui, e aí, vejam só o potencial, se a gente comprar a partir daqui, assim, bom, digamos para o rompimento aqui, até primeiro nível Fibonacci, 150%, nada mal, não é mesmo? Então, e agora a gente volta para algo, e é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo, e se você ainda não é assinante, puxa vida, assine o canal, se você não conhece as corretoras que patrocinam aqui, que nos ajudam aqui, no canal, Nova DAX, a Binance e a, e a BitMEX, por favor, está o link aqui embaixo, para você se cadastrar nessas corretoras, obrigado, até a próxima, tchau.